A mamãe vai-te buscar as pantufas, ok? Sentas aqui no sofá um bocadinho? A Magdalena senta aqui no sofá a ver o panda Boa? Ou quer vir com a mamãe? Quer vir com a mamãe? Não Não? Quer tentar aqui no sofá? Não Então, a mamãe vai ficar o café da mãe, tá? A mamãe vai ficar o café Tu queres vir com a mamãe dizer bom dia, amanhã e ao Bill? Sim, mas mais ao colo Bom dia Há muito tempo que não fazia isto Mas cá estou eu É agora de manhã Portanto, neste momento são 8h30 da manhã E é sábado A Magdalena normalmente acorda, bebe o seu leitinho E eu vou fazer o meu café Porque é sábado, são 8h30 da manhã, caneco Eu ontem também eram 3h30 da manhã, porque tenho direito Portanto, vou beber este café Vou deixar ali um bocado entretida e depois sim avanço para o meu dia Então tive que apanhar o cabelo Porque foi uma máquina de roupa para fazer Uma sorte que a mamãe é da Magdalena E a Magdalena, como só quer colo Pula neste leva-me contigo E são estes coisas de pano Deem esse jeito Ela numa semana toda sentada A mamãe já se levanta Vamos só pôr a roupa na máquina Já estamos bem belas Prontas para sair Ela está cheia de sopa Pode dormir aqui nas minhas costas Prontas, ela está numa fase em que Fazem-me este xixi Que sai pela fralda Não sei o que é que está a passar Vamos seguir, vamos ter Vamos sair Estou a sentir a noza Já fiz compras Ainda há bocado no Continente Online Há bocado 1h da manhã Fiz compras no Continente Online E consegui entrega para hoje E como nós vamos estar durante a tarde fora Só marquei a entrega para as Entre as 8 e as 10 de noite Acorda Não gostas de estar aí? Gostas de estar na colo da mãe? É o Bill É o Bill Acordaram Ao contrário, é o Bill e é Bill Muito bem Bem, a sinto-me não tem nada do seu Mas agora já ficou todo estragado Por causa do rabo de cavalo E vou preparar a mala dela Para seguirmos viagem Para seguirmos viagem Não, vamos viajar Mas a mala dela Com a água, com os iogurtes Com as bananas Com as brinquedas Bem, entretanto aproveito para vos mostrar O meu Outfit do dia Estas calças são da Lobbys Este top é da Buzina É muita gira É uma marca portuguesa É muito gira Os colares são da Mesh Estou a falar baixinho Mas a galera está a dormir Os colares são da Mesh Que também é uma marca portuguesa E os brinques são da Art Nova São muitas giras E o meu relógio Estes relógios Não sei se vocês já viram ou não O relógio é de uma colaboração Que eu fiz com a Daniel Wellington Bem, tenho aqui as minhas caixas Com a Daniel Wellington Basicamente Na minha caixa Tenho duas caixas Uma de elas é composta Por este relógio dourado Com a respectiva pulseira dourada E depois tenho o relógio prateado Com a respectiva pulseira prateada Estas caixas são uma edição limitada Que eu fiz com eles E vocês podem ainda usar O meu código de desconto Em cima deste desconto Que tem 15% Que é uma falda Sampaio Eu adorei fazer esta colaboração Está super giro E pronto É assim que estamos Foi assim que eu vou para este jantar De Natal Faltam-me só a enfiar aqui um casaco O meu código de desconto E depois eu vou para este jantar E depois eu vou para este jantar Faltam-me só que ela não se torna Não se torna E depois eu vou para este jantar O meu código de desconto E depois eu vou para este jantar Ai que susto! Eu divertei! Do nada ainda pior! Do nada! Assustador! Então, temos aqui uns updates no quarto da Mardal Eu may say I'm a dreamer E esta peluche Que é da Verde Baudet Pus aqui estas casinhas Temos este sticker da Helena A cozinha de Elva Acho que ainda não tinha mostrado em vídeo Mas eu pus uma corda A volta dos puxadores Estes vão fingir que são os botões do fogão E peguei nos azulejos Em stickers que seguravam na minha cozinha Pus um pedaço de cartão Assim E forrei Ficou assim Acho que está muito querida esta cozinha Vou acabar de fazer a mochila dela em baixo Já tenho aqui as fraldas Queremos a fralda Uns brinquedos Começou a fazer a minha casa Vou fazer a minha casa Vou fazer a minha casa Ficou assim 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 Bem Volto a casa Volto aqui à minha cozinha Já andei comida aos meus dogs O Gui foi passeá-los Estão a comer agora Estou a ver se se seco esta máquina de roupa um bocadinho Tira o chefe da água que está a chover Então vou levar a roupa um forno E agora vou comer uma saladinha Porque eu amo uma saladinha É isto que temos por agora Vou fazer a minha saladinha Porquê que não? Sabe se pode aparecer E morre Mas não queres ser a protagonista da televisão Não é? A protagonista é a Madalena Então vou fazer esta saladinha Daqui a nada também Temos aí A entrega do continente online Dentre as 8 e as 10 eles estão aí Entre as 8 e as 10? Sim Ah podem chegar aqui para as 10 Podem chegar às 10 O que me encomendei É porque a Madalena não vai à escola segunda e terça-feira Portanto temos de ter almoço planeado Para segunda e terça-feira Mais o jantar Que normalmente não temos porque ela é na escola Almoço na escola e lancha e meio da manhã E essas coisas Portanto fiz encomenda para hoje Recebi mensagem Estimado cliente Para vermos fazer a entrega da sua encomenda Continente online às 8 e 10 e às 8 e 50 Aproveita e devolva os chacres da sua encomenda anterior Manda uma mensagem hoje A dizer um intervalo das horas Pronto E ainda diz Aproveita e devolva os chacres da sua encomenda anterior Olha Para que utilizar? Eu já vejo que utilizar Bananinha para os doggies Benu? Beni? Fez banana? Vá Fica aí Apanhas? Boa Bananinha para o meu bilhinhos Está com a canais de linhas de natal Bem malta Isto hoje Olha só Líderes domésticas Desculpem Mas Já chegou nesse tempo Continente online Já arrumei as compras Estava aqui a lavar as uvinhas Olha só Olha só Que delizura É tipo logo da Vocês E Pronto Agora estou aqui Vou fazer uma sopinha Uma pessoa que Como já não fazia vlogs Há imenso tempo Os meus últimos vlogs São muito diferentes Da minha realidade atual Vou passar para aquele lado Que daí está lá Os meus vlogs mais recentes Que vocês têm acesso Antes Tinham muito mais Um outro género de conteúdo Que nada tem a ver com agora Sinto que Aqueles weekly vlogs Que eu costumava fazer Antigamente Os últimos que eu fiz Foi tipo em 2000 Foi em Pai 2017 Se eu comecei Em 2019 Quando eu estive grávida Poucos weekly vlogs fiz E E é engraçado ver Como esta realidade É tão diferente No dia a dia Completamente diferente Desde que tenho a Madalena E isso Acho que a maioria das pessoas Sabem Que ter um bebê Implica Sei lá Uma gestão completamente diferente E eu sinto Que Durante Imenso tempo Não digo antes Porque a Madalena tem um ano e meio Mas Durante imenso tempo Desde que a Madalena nasceu Eu procurei sempre Encontrar a pessoa Que fui Antes de ser mãe E Isso causava-me muita Ansiedade E acima de tudo Muita frustração Eu sentia-me frustrada Por crescer O que eu antes era Ou era por causa do cabelo Ou era porque estava Com um dos mais quilos do que antigamente Ou era porque estava Portanto Eu Estive durante Imensos meses À procura de uma mafalda Que já não existia E que nunca mais vai existir E Isso Deixa qualquer Mulher Muito frustrada E Atenção Eu Estava feliz Mas a frustração Mesmo No sentido De De Querer voltar a ser Uma coisa Que nunca mais É possível Eu Eu vou voltar a ser Então Esta busca sempre constante Por aquilo que a pessoa já foi Deixa a gente super frustrada Assim se vocês forem mães Ou se tiverem sido mães há muito pouco tempo É tudo muito normal E não procurem mais a pessoa que vocês foram antes Porque essa pessoa nunca mais vai voltar E isso não tem que ser uma coisa negativa Não tem que ser uma coisa má Muito pelo contrário Eu sinto que sou uma mulher muito mais realizada hoje em dia E sinto-me completa Feliz E em paz comigo mesma Antigamente era diferente Sei lá As coisas mudam Era simplesmente diferente E aquela vida que eu tinha antes Nunca mais Era a vontade de existir Aquela mafalda Que vocês conheceram há 10 anos Eu vou morrer Não existe mais Nasceu uma nova Mas não é por isso que Não é tipo Ah mãe Que aquela pessoa nunca mais vai existir Tipo Não, não vai Mas há uma nova pessoa E pronto É uma pequena parte que eu consegui fazer aqui neste vlog Porque realmente é muito diferente Para quem vê um vlog da 2 anos atrás Ou vê este 2, por exemplo Eu entre tanto plumei Hoje tivemos a tarde inteira Num almoço de Natal Mas eu não filmei primeiro Porque a Madalena estava muito needy Estive sempre agarrada a mim Queria muito mãe hoje Portanto foi dificílimo Desagarrá-la de mim E também me importava novamente Estavam outros amigos nossos Também com filhos E não sei se as pessoas são confortáveis Porque eu filme Portanto foi um momento mais nosso E íntimo Portanto não filmei nada Não fiz nada Tive só lá Convivei com a Malta E pronto E pronto Por isso Malta Um grande beijinho a todos Muito obrigada Este foi um pequeno dia comigo E de novo Tive 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 Jari Tchau.